E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Vídeo de regras bem especial do Catan Jr., a variação daquele clássico, Catan. Catan foi o primeiro vídeo de regras que eu fiz aqui no canal, é o nosso vídeo mais assistido aqui no canal, então eu tenho um carinho muito grande pelo jogo e pelos vídeos, né? Então eu vou deixar o cardzinho se tu quer conhecer ou conhece já o jogo original. Catan Jr. é uma variação pra crianças, então a idade sugerida dele é a partir de 6 anos, de 2 a 4 jogadores, ou seja, pode jogar em 2, que no outro não dava, né? Em média, 30 minutos de partida. Ele tem todo o flavor do Catan, mas óbvio, pra crianças, né? Então ele tem regras mais simples. Por exemplo, o final do jogo vai se dar quando alguém construiu o seu sétimo covil pirata, que seria mais ou menos as vilas ou as cidades, tu tem 7. Quem construiu o sétimo primeiro é o vencedor. A probabilidade é bem menor, obviamente é só um dado, né? Até porque são crianças de 6 anos, mas tem a questão de coletar os recursos, tira aquela coisa de tu roubar recursos do oponente, quando tem a questão do... seria o ladrão aqui, é a nossa pirata rapina, tu bloqueia a região e pega do estoque central 2 recursos, tem uma ajudinha ali que seriam aquelas cartas de melhoria, é a ajuda do papagaio coco, que é esse cara simpático aqui da caixa, e aí tu vai construindo ali o covil e os barquinhos, que seriam como se fossem as vilas, as cidades e as estradas do jogo original. Super divertido, peguei esse aqui lá na Lens, porque eu queria muito conhecer, porque a nossa sobrinha vinha nos visitar, jogamos com ela várias vezes, jogou umas 5 vezes no fim de semana, joguei eu, ela, minha esposa, depois jogou eu, ela, minha sogra, então diverte todas as idades. Se tu quer um jogo assim, pra criança pensar, ele tem insect collection, a criança tem que saber fazer as trocas pra tentar fazer a maior pontuação, recomendo demais o Catan Junior. E hoje eu vou mostrar pra vocês então as regras dele. Vamos lá! Música O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, então vamos para as regras aqui do Catan Junior, já deixei o setup sempre pronto, mas vou explicar pra vocês. Primeiro a gente faz o estoque de recursos, abacaxi, sabre, ouro, madeira e ovelha. Também embaralhamos essas fichas que são a ajuda do papagaio coco, tu embaralha elas e deixa elas próximas ao tabuleiro. Cada jogador recebe uma ficha aqui que é o custo das construções, uma madeira e um sabre, e também os seus covil piratas e os seus navios. Também aqui, nessa parte de troca, onde nós temos aqui essas boias salvavidas, tu vai colocar um de cada um dos recursos no início do jogo. Também nós temos aqui a pirata rapina, que é esse tokenzinho, tu vai colocar ela nessa posição central aqui, onde tem esse número 6 no início do jogo. Também ele separa o dado, e aí os jogadores colocam os seus covios e os seus navios, os iniciais. Como é que a gente faz isso? O tabuleiro já vem marcado, eu já deixei o amarelo e o vermelho colocados, deixei o azul pra colocar, repara que ele vem, nesse círculo azul tu vai botar um covil pirata, e no espaço que tem um naviozinho azul, um navio azul. E a mesma coisa aqui, tu vai colocar o covil e o barquinho aqui. E pronto, tá prontinho pra começar o jogo. Muito bem, a fase do jogador começa com a primeira coisa que ele faz sempre é rolar o dado. E aí pode acontecer duas coisas. Rolou o dado, saiu de 1 a 5, todos os jogadores vão coletar recursos se possível. O que é isso? Saiu um 2 aqui, pessoal. Então a gente vai olhar, tem 2 aqui, tem 2 aqui, e tem 2 aqui. Todo mundo que tem covil pirata, pra cada covil pirata que tiver ali, vai ganhar o recurso. Então nesse caso, o vermelho ganharia um abacaxi, o amarelo ganharia uma madeira, e também o azul ganharia aqui uma ovelha. Repara, que se por exemplo, o azul já tivesse construído um outro covil aqui, ele ganharia duas ovelhas. Se o azul tivesse, por exemplo, aqui, vamos dizer assim, ele também ganharia o abacaxi junto com o vermelho. Então pra cada covil, tu ganha ali um recurso. O que que acontece quando sai o número 6? Quando sai o número 6, aciona a pirata rapina. O jogador vai escolher um lugar pra colocar, ele vai olhar o lugar, vai colocar lá, e vai ganhar 2 daquele recurso. Vamos dizer que ele coloca aqui, que é o jogador azul, ele vai ganhar 2 ouros para o seu estoque. Além disso, enquanto ela estiver aqui, toda vez que sair o número, nesse caso 5, esse lugar não produz. Então vamos dizer que sai um 5 logo na sequência, na vez de um outro jogador, e o azul tinha, então não teria sido ele que tivesse colocado, mas vamos dizer que o vermelho, então, tinha já esse covil. Ele não vai ganhar esse ouro enquanto a pirata rapina estiver neste local. Então, é isso. Rolou o dado, de 1 a 5 ganha recurso, um para cada covil, e o 6 a gente movimenta a pirata rapina. Feito isso, vem o momento de construção, que é quando o que? Os jogadores podem construir e trocar, ou pedir a ajuda do coquinho. Então, construção. Vamos falar primeiro das construções. Para construir um covil, você precisa de uma madeira, uma ovelha, um abacaxi, um sabre. E para construir um barco, você precisa de uma madeira e uma ovelha. Então, o jogador vai ter que fazer o que? Ele vai ter que ter esses recursos, vai descartar eles e vai construir. Regras de construção. Um covil tem que ser sempre adjacente a um barco, e um barco tem que ser sempre adjacente a um covil. Então, você sempre tem que fazer nessa ordem. Para eu construir o covil ali, primeiro eu tenho que ter um barco. Depois, se eu quero construir mais alguma coisa aqui, eu tenho que botar um barco. E assim por diante. E lembrando, você vai sempre podendo colocar em qualquer um dos teus aqui. Então, você pode colocar. E sempre tem que ser na sequência. Você não pode, por exemplo, construir um covil em um lugar onde já não tem um barco teu ali para ligar. Então, essa é a regra de construção dos covils e dos barcos. Lembrando, como eu falei na introdução, o objetivo é construir todos os seus covils. Aquele jogador que construiu os sete covils é o vencedor. A outra construção que a gente pode ter, na verdade não é uma construção, é pedir uma ajuda do papagaio coco. Que daí você tem que gastar um abacaxi, um sabre e um ouro. Tu descarta esses recursos, então o jogador teria que ter, por exemplo, um sabre, um abacaxi e um ouro. Vamos dizer que esse jogador aqui tinha, então ele vai lá, ele tem que ter isso, ele descarta, e aí ele puxa, ajuda. O que pode acontecer aqui? Pode ser um tile desses, ou seja, imediatamente tu vai ganhar esses recursos, nesse caso, dois abacaxi e duas madeiras. Pode ser afogentar a pirata rapina, aí o que tu vai fazer? Imediatamente tu vai pegar ela, vai movimentar para um outro lugar, e aí vai ganhar os recursos do lugar, e bloquear aquele lugar para futuras jogadas. E a terceira opção que tem é esse aqui, que é o quê? Tu ganha imediatamente de graça a construção, ou de um covil ou de um barco. Então o jogador que fez isso, ele pode ou construir um barco, ou um covil, a escolha dele, ele que vai escolher o que ele vai querer construir. Então essa é a ajuda do coco. Então essas são as duas construções, e a ajuda possível. Um outro detalhe bem importante da ajuda do coco, é o seguinte, tu sempre vai deixando as fichinhas do teu lado. Aquele jogador que tem a maioria das fichas do coco, vamos dizer aqui que é o amarelo, ele tem uma, ele pode botar um covil pirata aqui no meio. Ele não ganha nenhum recurso com esse covil, mas lembra, ele vai ter construído um de graça, o que acontece? Que se ele construir sete, ele é o vencedor. Se mais para frente, outro jogador comprar e empatar, o que acontece? Simplesmente se retira. Se um jogador voltar a ter a maioria, por exemplo, esse aqui volta a ter dois, ele que coloca o seu covil pirata aqui no meio. Então é sempre quem tem a maioria na ajuda do coco, coloca um covil pirata aqui no meio, que é uma vantagem para conseguir chegar no objetivo mais rápido. E ainda pode ser feito nesse momento, se tu não tem os recursos, tu pode fazer trocas, né? Como é que funcionam as trocas? Existem dois tipos de trocas possíveis a ser feitas. O primeiro é aqui nas boias, que tu pode fazer apenas uma vez por rodada, e só isso. O que tu vai fazer? Tu vai pegar um recurso, por exemplo, esse jogador aqui, ele poderia pegar esse sabre, trocar por uma ovelha. Então tu troca um por um. E aí pronto, agora ele tem uma ovelha aqui e uma madeira, ele poderia descartar para construir um barco ou guardar se ele quiser. Um detalhe, se em algum momento tiver as cinco mercadorias iguais aqui, tu descarta e coloca de novo uma de cada, em cada uma das boias. E a outra troca que tu pode fazer é trocar lá na reserva de uma maneira de dois para um. Tu tem que pegar dois recursos iguais, então, por exemplo, eu tenho que pegar duas madeiras ou duas ovelhas, dois ouros, dois sábios ou dois abacaxis, eu devolvo e repego um recurso qualquer à minha escolha. Então essas são as duas trocas. Essa segunda troca tu pode fazer mais de uma vez. A primeira, só uma vez. E essas são as regras do Catan Junior. Quem é que vai vencer o jogo? Aquele que colocou. No momento que um jogador colocou o seu sétimo covil, por exemplo, o vermelho aqui, teria colocado o sétimo covil, pirata, ele é o vencedor. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. É um jogo muito divertido, gostei demais jogar ele para jogar com os pequenininhos essa variação do clássico aí, Catan. Valeu, galera. Aquele abraço e até o próximo vídeo.